Olá galera, e aí, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que todos aí seja tendo um dia abençoado, um dia próspero, independente aí de onde vocês se encontram, independente de onde vocês estejam nesse exato momento, né? Galera, eu vou falar a respeito de uma matéria que eu vi, entendeu? Não concordei, até gostei da resposta lá que o parceiro deu lá, entendeu? Em cima da matéria e vou falar um pouco a respeito desse vídeo aí que eu soltei de manhã, né? Primeiramente, já vou começar direto a respeito desse vídeo que eu soltei aí mais cedo na parte da manhã, falando a respeito das sete recomendações aí que eles querem fazer, né? Primeiramente, me perguntaram de onde, eu vi lá, me perguntaram de onde que é a matéria, tem o UOL, tem a Band, tem o R7, é só vocês entrarem no Google, no seu celular ou na internet que vocês vão achar bastante notícias lá, Então é de lá que vem essas notícias, entendeu? Pra quem me perguntou, basta ter um pouco de vontade de querer ler, coisa que a maioria dos motoristas não tem, só sabe ficar sentado aqui, entendeu? Atrás de um volante querendo dirigir. Segundo, me perguntaram aqui, né? Eu até vi aqui, nem respondi ainda que eu ando sem tempo pra responder, mas vou responder vocês, todos vocês sabem que eu respondo. Colocaram aqui, Marcão, nada de bom. O que você achou de bom aí? Tá de sacanagem, né? Se você concorda com isso, sai da plataforma e vai arrumar um trampo na CLT. Não, né? É que a Uber dá muita opção, melhor, né? E ruim. Cara, sabe o que eu fico mais impressionado? Hoje eu tava conversando com um parceiro, parceiro inteligentíssimo, uma maneira de se expressar do cara e tal, entendeu? A gente falando do trem da alegria, né? A gente tava conversando sobre o trem da alegria. O que é esse trem da alegria? O trem da alegria é esses canais grandes, quando um solta uma coisa, aí vem um trenzinho, um outro solta o outro, 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 sempre a mesma coisa. E eu tô tentando sair, entendeu? Desse meio que é postando coisas diferentes pra vocês, independente se vai vir, se vai dar visualização ou não. A regulamentação, quando eu coloquei, eu falei lá assim que é bom, por quê? Oito horas seria interessante? Ótimo, concordo, desde que pague, assistam o vídeo lá. Desde que pague o KM melhor, que pague a gente por hora, entendeu? Tá bem explicado lá. Se não pagar, entendeu? A gente por hora, aumentar o KM, isso, 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 não compensa essa regulamentação. Quando eu falei que concordo de proteger nossos dados, por quê? Porque a 99, por exemplo, tem a opção do passageiro pegar o seu WhatsApp e te mandar mensagem. Então, quando eu falei lá que eu concordo de proteger nossos dados, é isso, pra não vazar na mão de um vagabundo na rua, entendeu? Quando eu falo do vínculo empregativo, eu falo por quê? Porque você, do outro lado que está me vendo aí, você tá sendo excluído, bloqueado por um repórter besta, entendeu? O que o passageiro mandou. Então, tendo um vínculo, você vai ter a quem recorrer hoje, você não tem. O que eu falei no vídeo anterior, que um parceiro, ele entrou na justiça, nesse exato momento, se bobear, ele deve estar em audiência. Por quê? Porque a Uber reportou que a placa do carro dele não batia, entendeu? O passageiro colocou e simplesmente colocou lá, entendeu? Que ele deu aquela freada brusca. Sabe o que ele fez? Entrou em contato com a Uber e pediu pra Uber provar. A Uber, como sempre, entendeu? Não deu resposta nenhuma. Ele entrou na justiça e hoje teve uma audiência. Tá tendo agora, eu acho, uma audiência sobre isso, pra Uber provar. Ele não foi bloqueado, ele não foi excluído, mas ele entrou na justiça. Parabéns, foi o primeiro que fez isso, entendeu? O primeiro que fez isso. Ao contrário desses canais maiores que vêm, fica explicando isso, explicando aquilo, que não sei o que significa. Ninguém quer saber de significado, a gente quer entender o que busca e melhorias. E só pra responder aqui, entendeu? O parceiro quando fala, ah, CLT você não quer. Primeiramente já respondendo você direto aqui. Eu tenho estudo, tá? Terminei todos os meus estudos, desde os 9 anos. Então muitos de vocês sabem que eu já morei na rua, tal, isso e aquilo, entendeu? Um bom tempo na rua. Eu tenho estudo, terminei os meus estudos e eu tenho uma profissão, tenho uma larga experiência. Operador de máquina, prensista, estoquista, meio oficial de cozinha, ajudante de cozinha, estoque. Eu tenho uma larga experiência. Você fala, mas por que você não está no CLT? Porque eu me acomodei igual você aí do outro lado que colocou o comentário. Todos vocês entenderam que são acomodados. De 10 motoristas hoje, 8 é acomodado. Como você que colocou esse comentário aqui que deve ser um acomodado. Se eu não voltei pro CLT ainda, porque não é a hora. Eu tenho planos, mas não vou falar aqui. Tenho planos de trocar o meu carro, mas ninguém vai ficar sabendo aqui que eu não vou fazer foto, não vou fazer vídeo. Ai, meu carro. Nenhum de vocês vão ficar sabendo. Quando, entendeu? Alcançar meus objetivos que eu estou correndo atrás. Ligo aqui, ligo ali, um ou outro aí, sabe? Entendeu? Quando eu alcançar, nenhum de vocês vão ficar sabendo. Entendeu? Então nada da minha vida pessoal vocês vão ficar sabendo. Vocês não sabem o que acontece nos bastidores. Antes de vir falar que o CLT é melhor, que isso aqui é melhor. Vocês falam que isso aqui é melhor? Isso aqui é uma bosta, isso aqui é um lixo. Muitos de vocês devem não ter vergonha na cara. Entendeu? De falar, de ficar batendo no peito, defendendo o lixo desse daqui. Igual o cara colocou, ah, o Uber é melhor. É melhor aonde, pô? Igual eu falo isso aqui, você é como se fosse um papel higiênico, é descartável, tô. Todo dia tomando no brioco, entendeu? E fica defendendo isso aqui. Fica defendendo o trenzinho da alegria, entendeu? O trenzinho da alegria. Faz um vídeo pra vocês falando de segurança, aí logo depois vem, não. Baixa o Stop Club, que Stop Club é bom que não sei o quê. Aí você baixa, pô, vem dinheiro pra conta do cara. Seus bandos de babaca, entendeu? Eu venho aqui, ponho a cara pra bater pra vocês aí, ó. Uma pá de youtuber aí, ó, me xingando, falando um monte de merda de mim. Xinga daqui, xinga dali. Vocês, os caras, eu venho aqui trazer um conteúdo diferente, falar de outras coisas pra vocês. E venho aqui babar, encher a paciência, pô. Vou ler uma matéria pra vocês aqui, pra vocês prestar atenção. O que que a imprensa acha de vocês, baba-ovo aí do outro lado. Presta atenção no que eu vou ler agora. Não vou ler tudo não, mas eu vou explicar. Tá aí do lado, mas não vou ler tudo não, ó. Tá aí do lado aí, ó. Uber. Saiba quatro práticas comuns de motoristas que prejudicam passageiros. As ações fazem certo os usuários esperarem mais tempo que o necessário para conseguir ter solicitação atendida. Isso aqui, de acordo com a matéria, tá? Aí tá aí, ó. PPs locais cresceram principalmente no interior do Brasil, em cidades de médio e pequeno. Levantamento recente comprova isso. O Uber se trata de um famoso aplicativo de transporte de passageiros que busca e leva milhares de pessoas até seu destino todos os dias. Porém, certas práticas adotadas por motoristas não favorecem muitos aos usuários que buscam uma corrida. Isso daqui é a imprensa falando de vocês. Eu vou adiantar mais pra frente aqui, ó. Diversos influenciadores digital estão ensinando os condutores que façam serviço a ganhar mais dinheiro com o aplicativo. Por conta disso, veja algumas práticas adotadas pelos motoristas que não são boas para quem precisa do serviço. Aí tá aqui, ó. De acordo com alguns motoristas, esses locais costumam ter um custo em relação... Eu não vou ler tudo aqui pra não ficar muito grande aqui, entendeu? Onde eu quero chegar aqui? Aonde eu quero chegar. Aqui a reportagem fala, entendeu? Que a gente está adotando algumas posturas, entendeu? Que não é comum. O que que é? Cancelando corrida, escolhendo corrida, escolhendo as melhores corridas. Lógico que a gente tem sim que escolher as melhores corridas. Por que a gente tem que escolher as melhores corridas? Porque hoje a gente não ganha, entendeu? O suficiente pra ficar pegando essas corridas curtas, pra ficar pegando corridas ruins. Então por isso que a gente escolhe. E aqui ela deixa bem claro na matéria, entendeu? Vou até ler aqui, ó. O comentário aqui de um cara que colocou aqui. Eu achei fantástico, entendeu? Fantástico que o cara colocou aqui, ó. No final aqui, entendeu? Eu vou ler pra vocês aqui depois. Então é isso. A gente não ganha pra isso. Aí quando a gente vem aqui trazer algo diferente pra vocês lutar. Colocar a cara pra bater. Xingado por um. Xingado por outro, entendeu? Eu não sigo o trenzinho da alegria. O que que é o trenzinho da alegria? Solta uma coisa. Todos os grandes vêm no mesmo canal. Vai ter um dia ou outro que a gente vai falar a respeito do mesmo assunto. Mas cada um dando ali. Cada um, entendeu? Explorando, entendeu? Uma maneira diferente daquele assunto. Vai acontecer um assunto de repercussão ou outro. Mas agora vim falar. E por que não volta no CLT? Eu não volto porque eu me acomodei como a grande maioria de vocês. Mas sabe o que que eu acho aqui, ó. A matéria do cara. Mas sabe o que que eu acho, entendeu? Que a maioria tem que se lascar mesmo. Igual esse daqui. Os caras chegam, apontam a pedra pra você e falam por que você não sai. Como eu disse. Pretendo eu trocar meu carro, vocês não vão ficar sabendo. Pretendo sair disso aqui em breve, ninguém vai ficar sabendo. Tem algumas coisas aí, entendeu? Que estão pendentes, que estão pra acontecer. Mas ninguém vai ficar sabendo. Sabe por que ninguém vai ficar sabendo? De 10, 8, hoje só quer o mal. Só quer o seu mal. É aqui. Entendeu? Você solta o negócio, mas é verídico. Não é verídico. Se é verídico ou não, não sei. Só tô colocando pra você, de repente, abrir a sua mente. Pegar aquilo ali e falar. Pô, isso daqui pode acontecer. Como não pode acontecer. Ninguém tá afirmando nada. É só uma base, entendeu? Mas se vocês preferem ficar aí comprando curso, entendeu? Pra aprender a fazer Uber. Entendeu? Comprando mentorias, sabe? Comprando tapete caríssimos. Comprando não sei o que. Comprando tapaué. Comprando isso. Comprando aquilo pra ajudar cada vez mais, entendeu? Os seus ídolos crescer e vocês e Palama é problema de vocês, entendeu? Eu vou continuar falando e fim de papo. Não tô nem aí, entendeu? Pra vocês. Preste atenção no que eu vou ler aqui. Esse daqui é um dos nossos. Motorista de verdade. Isso aqui é motorista de verdade. Não esse sanfarrão que enche o saco. Tá aqui, ó. Ó, dizem que prejudica. Por quê? Pimenta nos olhos do... Nos olhos... Pimenta nos... Nos outros é refresco, né? Afinal, os passageiros acham que os APP de mobilidade vieram pra competir com o transporte coletivo e não com o táxi. Serviço como o mototáxi e táxi faturam muito mais que o motorista de APP. Que não tem um monte de vantagem como o taxista tem. Fora o custo que se tem pra se manter o carro. E sim, é óbvio que o motorista vai correr e dar grana pra ele. Afinal, estamos é pra fazer dinheiro e não caridade. O passageiro não está nem aí pra gente. Se fura um pneu durante a viagem, ainda somos penalizados com nota ruim. O cara mentiu? O cara falou só a verdade. O cara tá de parabéns. Parabéns pelo pensamento do cara aqui. O cara foi na veia. Entendeu? Isso aqui é motorista de verdade. Não motorista que fica aqui. É que eu sei que é pra provocar. Por que você não sabe por que isso aqui e aquilo? Na hora certa, eu vou sair. Entendeu? Porque eu não sei ainda. Como eu disse, eu tenho um currículo legal, um currículo bacana. Tenho um estudo por trás. Não sou um cara analfabeto. Entendeu? Entendeu? E não sou um cara encostado. Eu apenas me acomodei. Como eu ganhei muito dinheiro no começo, chega uma hora que você se acomoda. A minha própria família fala isso. E eu me acomodei. Eu fui um cara acomodado. Mas eu estou se mexendo. Mas não preciso trazer aqui pra vocês. E nem falar nada pra vocês. Tudo a respeito da minha vida, vocês nunca vão ficar sabendo. Nunca vou trazer nada aqui pra vocês. Entendeu? Nada. Não pela grande maioria que são pessoas de bem. Mas sim pelaquela minoria que quer ver você te apunhalando pelas costas. Entendeu? Igual o cara falou. Por que você não sai? Na hora certa de sair, eu saio. Se preocupa com o seu. Vai fazer o seu dinheiro. Entendeu? E eu te pergunto. O que você está fazendo aqui? Porque isso aqui está uma bosta. Isso aqui está um lixo. Ou vai falar que isso aqui está dando dinheiro. Se estiver dando dinheiro, mostra aí pra gente. Entendeu? Me manda um print que eu trago aqui pra galera. Como eu sempre falo. Antes de latir no quintal dos outros. Olha pro seu quintal. Ou tira o osso da boca. Entendeu? Porque latir, todo mundo sabe latir. Mas na prática, entendeu? Totalmente diferente. Está todo mundo lascado de verde e amarelo. Entendeu? Está difícil pra todo mundo. Mas continue acompanhando o trem da alegria. O trem da alegria está aí. Entendeu? É do Rio. É do Sul. É de São Paulo. É de Salvador. É não sei de onde vai. Continua acompanhando o trem da alegria. Entendeu? Que um solta o outro solta. Fala um pouquinho de violência. Já abaixa o Stop Clube. Como se fosse resolver tudo. O Stop Clube não vai resolver a sua vida. O que vai resolver a sua vida é você saber filtrar as corridas aqui. E evitar de chegar lá. Não pense que uma gravação vai salvar a sua vida. Não. A câmera ajuda. Ajuda. Ajuda muito. Entendeu? Mas se você não se policiar. Esquece. Não tem câmera certa. Entendeu? Tem câmera certa. Isso daí é nada mais que isso aqui. Grana no bolso dos caras. E vocês aqui. Pendurado no ovo dos caras. Babando o ovo. Continue aí babando o ovo. E vocês cada vez indo pra lama. E os caras cada vez subindo mais. Beleza? É isso. Fique com Deus. Um abraço e até uma próxima. Fui.